Se você ainda mora com seus pais e tem mais de 18 anos, você tinha que estar refletindo sobre mudar pelo menos esse mês já. Mas assim eu economizo uma grana. Não. Se você acha que mora com seus pais por dinheiro, é exatamente o motivo que você não tem dinheiro. Se você sai da casa dos seus pais, você vai começar a procurar alternativas para os seus problemas financeiros. Você vai descobrir soluções que você nem imaginou que existiam. Sabe por quê? Porque você vivia numa zona de conforto, a casa dos seus pais. E se você já saiu da casa dos seus pais, deixa aqui nos comentários, fala para a galera como isso realmente impactou a sua vida para motivar a galera que ainda está presa na desculpinha de eu moro com os meus pais para economizar dinheiro. Sua vida tem que continuar. E morando com seus pais, você vai viver estagnado para sempre.